Olá! Olá! O que a gente tem hoje, Rafael? É um gatinho! É um cofre de gatinho? Que legal! O que ele faz? Ah-oh! Ah-oh! Ele guarda a moedinha aqui dentro? Sério? Mostra pra gente como que funciona! Hummm... Coloca as moedinhas agora! Coloca! Coloca ali, aperta! Olha, sai um gatinho lá de dentro! Tem um gatinho! Ah! Ele pega a moeda? Eu tô com a moedinha! Como assim? Coloca mais pros amiguinhos verem! Yellow! Yellow! Essa é de um real, hein? Coloca! Vamos ver! Coloquei de 10 centavos! Vai! Caiu no chão? Pega lá! Vai, João Pedro! Coloca aí pros amiguinhos verem! 10 centavos! Vamos ver... Pegou! Errei! Coloca mais... Voltei! Voltou! Ai! Tá difícil aí, Rafael? Tá! Vai! Coloca... Vai! Você agora, Rafael! Vai! Coloca a moedinha! Zero! Zero! Olha! Caiu de novo! Sorte que o irmão pegou, hein? Vamos ver esse cofrinho de gatinho! Como que funciona? Tem um gatinho! Não! O gatinho vai pegar! Corre, corre! Ah! Não deu! De novo! Pegou! Pegou! Minha vez! Vai derrubar? Já, já a gente vai derrubar! Vamos mostrar como funciona! Vamos mostrar aqui pros amiguinhos! Olha o olho dele, que bonito! Esse olho do gatinho é muito bonito, hein? Ele faz minhão! Isso, olha! Esse gatinho é comilão, né? Ele gosta de comer moedinhas! Ele faz desse jeito? E como que ele faz com a mãozinha? Ele tá cheio! Ele tá cheio! Como que ele faz com a mãozinha, Rafael? Não quero comer! Ele vai comer, não! Ah! Ele não quer comer mais, não? Não! Eu acho que ele tá cheio! O outro ele quer! Esse daqui é um hambúrguer! De... Já sei! Hambúrguer! Hambúrguer! Hambúrguer de... Aqui! De siri! Hambúrguer! Será que ele pega a moeda uma em cima da outra? O... O pão... O... O... A carne... E o outro pão! Então vai! Coloca aqui! Vamos ver! Hambúrguer! Vai! É! Deixa o Rafael! Deixa o Rafael! Deixa o Rafael! Vamos ver! Não! Ih! Bagunçou! Não! Olha! O gatinho tá doidinho pra comer! Ei! Gatinho comilão, hein? O gatinho... Não! Não! Ixi! O gatinho vai... Vai vomitar! Socorro! O gatinho vomitou! Socorro! Você quer derrubar? É... Ele comeu uma... Uma... Uma moeda podre! É! Ele comeu uma moeda podre! Ei! Pode deixar! Depois a gente pega! Rafael! É... João Pedro! Vamos dar tchau pros amiguinhos! A gente mostrou como que funciona o cofrinho de gatinho, né? Agora dá tchau pros amiguinhos! Tchau! Deu só o joinha! E se inscreva no K! Não! Tchau, tchau! Tchau! Ó! Pra vocês que ficaram com curiosidade pra saber se ele come um hambúrguer, vamos ver! Hambúrguer de moeda! Atenção! Atenção! Vai, vai, vai! Não! Não comeu! Vai, Rafael! Vamos ver! Rafael apertou de novo! Esse agora ele come! Aeee! O meu tá com ketchup! Tá! Primeiro é o João Pedro e depois é o Rafael! Vamos ver com ketchup! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai, Rafael! Agora é o Rafael! Esse! Põe o outro! O bom hambúrguer! Isso! O bom hambúrguer! Papai vai ajudar! Isso! Coloca mais um! Mais uma! Isso! Agora aperta! 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 Quatro! Ixi! Não deu! Rafael vai pôr com uma face! Com uma face! Vamos ver! Pera aí! Agora aperta, Rafael! Não! Vai! Três! 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 Vamos ver! Não deu! Eu sei! O meu tá com agora com... Com... Tá com a face de tomate agora! Tá! Adicionei mais duas coisas! Nossa, que difícil! Vamos tirar esse! Vai, João Pedro! Vamos ver! Você pega! Mas eu vou tudo! Mas então tá bom! Vamos dar tchau de novo pros amiguinhos! Agora é tchau mesmo! Tchau! Música No canal! No canal! No canal!